O que é a carriata do 40? Eu quero ver o povo todo pulando Os carros buzinando e a galera gritando Quando a buzina toca pode sair e acenar É a carriata do 40 chegando É a carriata do 40 chegando É a carriata do 40 chegando O Alexandre a raiz e o homem vem chegando Quando o carro buzina é a carriata passando Todo mundo a gritar é Alexandre chegando Alexandre é o prefeito Araripina tá falando Eu quero ver o povo todo pulando Os carros buzinando e a galera gritando Eu quero ver o povo todo pulando Os carros buzinando e a galera gritando Quando a buzina toca pode sair e acenar É a carriata do 40 chegando A carriata do Alexandre o homem chegando Eu quero ver o povo todo pulando Os carros buzinando e a galera gritando Quando a buzina toca pode sair e acenar É a carriata do 40 chegando É a carriata do Alexandre chegando É a carriata do 40 chegando O Alexandre a raiz e o homem vem chegando Quando o carro buzina é a carriata passando Todo mundo a gritar é Alexandre chegando Alexandre é o prefeito Araripina tá falando Eu quero ver o povo todo pulando Os carros buzinando e a galera gritando Eu quero ver o povo todo pulando Os carros buzinando e a galera gritando Vamos soltar o dia 7 de outubro no 40 pra ganhar Vamos soltar o dia 7 de outubro no 40 pra ganhar Saúde, esporte, educação, lazer, saneamento, cultura 40 pra ganhar Olha a carriata do 40 chegando A carriata do Alexandre e o homem chegando Eu quero ver o povo todo pulando Os carros buzinando e a galera gritando Olha a carriata do 40 chegando Olha a carriata do Alexandre chegando Eu quero ver o povo todo pulando Os carros buzinando e a galera gritando Quando a buzina tocar pode sair e acenar É a carriata do 40 chegando É a carriata do Alexandre chegando É a carriata do 40 chegando Do Alexandre Arraes e Valmi Filho chegando Oi! 40 é Alexandre Arraes! E dia 7 de outubro no palco de Araripina O povo tá ligado, tá chegando a eleição A Alexandre Arraes é o prefeito do povão A cidade tá sabendo, eu é 40 em nossa mente Alexandre, Valmi Filho é um governo diferente Eu trabalho no campo, na cidade e em todo lugar Já está comprovado, o povo tá ligado Alexandre sabe trabalhar Vai lá na urna e pode digitar 40 é Alexandre, é o prefeito pra mudar Ele é do povo e não te engana não Tem serviço prestado pra toda população Vai lá na urna e pode digitar 40 é Alexandre, é o prefeito pra mudar Ele é do povo e não te engana não Tem serviço prestado pra toda população Vote no 40, vote! Vote no 40, vote! Vote no 40, vote! Vote, 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 vote! Vote no 40, vote! Vote no 40, vote! Vote no 40, vote! Vote, 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 vote! E dia 7 de outubro não esqueça Vote em 40! Vote em 40! Vote em 40! Alexandre, é o prefeito que o povo quer!